Música Sei que ainda não fiz tudo Comparado ao que ganhei Em minhas mãos ainda não há A marca que o marcou A dor que suportou Jesus Não tenho que murmurar Apenas preciso suportar A dor maior sei que levou Na cruz crucificou Vou somente o adorar Adorar teu nome é fazer com que a dor Não rende minhas forças para suportar a cruz Adorar teu nome é mais que consideração É não se envergonhar, é assumir A cruz da salvação Sei que ainda não fiz tudo Comparado ao que ganhei Em minhas mãos ainda não há A marca que o marcou A dor que suportou Jesus Não tenho que murmurar Apenas preciso suportar A dor maior sei que levou Na cruz crucificou Na cruz crucificou Vou somente o adorar Adorar teu nome é fazer com que a dor Não leve minhas forças para suportar Não leve minhas forças para suportar a cruz Não leve minhas forças para suportar a cruz Portar a cruz Adorar teu nome é mais que consideração É não se envergonhar, é assumir A cruz da salvação A cruz da salvação